Cara, bem-vindos ao épico barra lenda, rapaziada, de começo de season. É um gatote com o emblema errado, uma lília com o emblema errado e o Iek. Mano, você vai me atrapalhar muito, cara. Rapaziada, criar conteúdo é isso. Então, como tu tá falando, mano, deixa o likezão e fortalece a gente, porque, mano, é osso. É, não vou mentir, não. Tá triste, velho. O cara vai me atrapalhar demais, olha isso, cara. Vai, mano. Vai muito. Boa sorte aí. Meu Deus, mano. Aqui, eu vou mostrar... Tô dando o kill pro dragão já, ó. Cara, sai, cara. Mente o pé! Iek, você parece uma gazela. Eita, tem uma fane aqui. Ainda bem que essa fane é a racabo. É a sua fane? É a minha fane essa aqui, mano. Ó o gatote fazendo a jungle! Cara, é isso? Mia, eu vou te frisar, Mia. Meu Deus, olha o que ela tá te fazendo a jungle size! Cara, é bizarro, velho, né? É o quê? É o Oliveira Filme Mito. Não faz isso, cara. Não faz isso com o... Jogador brasileiro de Mobile Legends, mano. Você deixa ele triste. Esse cara não sabe o que que tá ali. Alguém, tem alguma criança jogando no celular ali, velho. Certeza. Desanima não, pão. Cara, nós tá de main, velho. É nosso desafio, velho. Nosso desafio aqui hoje vai ser carregar, mano. Nós tá de main? A gente tá de main. É obrigação nossa ganhar isso aqui. Não é não. Ai, tá bom meu pai, tia. O dragão destacou, não peguei level 4. Que maravilha. Vai morrer, pão? Não vai não, né? Não, não vai não. Beleza, o pai tá contra alguém aqui, uns... Boa, Lilia. Muito obrigado por gancar pra daqui, ó. Ó lá, ó. O stack do cara, stack do cara, ó. Tô a um quilômetro de distância e o cara tá destacado em mim. Cara, o que que tá acontecendo aqui, velho? O foco tá grande, velho. Não, vou pegar essa horda de... Não, agora o Gatote... Não, 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 não. O que que o Gatote tá fazendo aqui? Chegou a minha vez. É de sofrer, é isso? Chegou a sua vez de sofrer. Pum, o cara tá em mim aqui do nada. Ah, que maravilha, né? Ó. Que loucura, cara. Será que eu morro aqui ainda, hein? Trate pra cá não, sei. Tua base aqui, maravilha. Meu Deus, sei. Que partida louca. Meu Deus, sei. Vou de base rapidão também. Tá aqui, cara. Olha o Gatote, sai. Cadê ele? Cara, ele... Mano, esse cara... Esse cara tá jogando alcoolizado. Esse cara tá trilouco, velho. Tá trilouco. Só no fim da minha. Oxi. Meu Deus do céu, velho. Faz isso não, Saber. Faz isso não, amigo. Cara, rapaziada. Lenda barraia, porque é uma coisa muito louca, velho. Meu Deus, mano. Que isso, cara? Olha lá a Fanny aqui invadindo, velho. Quer saber de nada? Ui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Que isso, dragão? Tá tudo bem, cara? Tá passando bem? Olha a Fanny ali, passando mal também, velho. Mano, que loucura é que eu tô indignado, velho. Fica não, fica não, pão. Fica não, dragão, dragão, dragão. Como vem, né? Meu Deus. Olha o Yek dando kill pro cara, velho. Olha o nível do Yek, rapaziada. Eu falei... Me enrolei nos botões. Me enrolei muito nos botões, velho. Cara, eu mexi no HUD, eu vi o do Rick Salsicha. Aumentei os botões do meu. Tá maravilhinho agora, velho. Nossa, o meu tá... Ainda tá capando tudo quanto é botão aqui, né? Tá? Tá feio. É, Mia. Agora você já era, Mia. Não queria falar nada, não. Vou nem gostar minha noite com você. Eu vou ter que base, pão. Vai lá, vai lá. Pode jogar tudo no meu peito, Yek. Eu confio. Tu que vai carregar mesmo, mano. Porque se dependendo... Eu sei bem, nem tanto, tadinho. Ele tá sem rotação, né? Oxe, gatote lutou. Como assim, velho? O gatote sabe apertar o botão da última, um túmio. Moleque, avançar. Tá melhor que você, Jaiek. Ô, louco. É, rapaz. Não duvido, não. Eu tô full lag de FPS. Ui, fui. Eu tô full, full lag de FPS, mano. Muntum, Muntum. Luí, 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 Muntum. Caraca, velho. Me mata do coração assim não, Muntum, velho. Morri pra fã, morri pra fã, morri pra fã. Nossa, velho. Meu Deus, olha a vida do cara. O cara recuperando vida. Ó, a minha sumiu. Para de fã aí. Eu tô muito lagado de FPS. Já o Tati morreu de novo. A Mia desceu, velho. Eu vou descer também. Eu vou participar da brincadeira. Vamos lá, já que é pra descer, né? A torta vai ser deles. O cara, eu tô de novo, pão. O cara, eu tô de novo. Tão descendo o cacete nele aqui, velho. Tô chegando, pão. Tô chegando. Sua. Ah. Matei, matei. Toma. Corre, Sazer. Corre, Sazer. Corre, esse cara desculpa. Ela acha que é o tal do Sazer Mobile, mano. Tem que tomar cuidado quando enfrenta esse daqui. Tô jogando sangue no Zói, velho. O Saber splitando a mid, beleza. Cadê o Gatote? Gatote tá aqui. Lilia. Nossa, velho do céu. Gatote tá aí olhando. Tio Lário, vai influir. Ela tá com medo de jogar sério, tá ligado? Vamos ativar o modo sério? Tá, então vambora. Vamos ativar o modo sério, porque, velho. Olha, o Gatote tá muito louco. Ah, vou avançar a torre mesmo. Não quero saber de nada. Só ficar pulando que ela não vai prever os movimentos do pai. Esse dragão avança aqui. Não sei, tá maluco? Tu vai davar dragão? Aí tem um Gloo aqui. Beleza. Que maravilha. Que maravilha. Gloo, deixa eu ativar o ultimo você aí, a Rafa, velho. Eu acho que aqui já deu ruim pra mim. Vou ser sincero. Vai lá, vai lá, relaxa. A minha tá um pouco fraquinha, velho. Vem, Gloo, vem. Vou subir lá, tá? Beleza, pode ir lá. Vem que tem uma turtle aqui, mano. Acho que a gente brinca nessa. Vamos lá, fechei caçadora, mano. Já ativou o último dragão aqui, ó. Ó a perca. Boa, boa. Vou eliminar na boca. Foi pessoal? Foi pessoal, foi pessoal. Você foi pessoal. Eu vou lá na beca, eu vou na minha, hein. Consegui ativar o ult, mano. Consegui ativar o ult. Você não vai subir na minha cacunda, não, velho. Você não vai subir na minha cacunda. Ele subiu, sai. Cuidado, pão. Aproveitar que ele tá sem o ult, mano. Vou voltar. Pegou a do I? Não, o Saber pegou. Mas tá bom. Fanny, ou você é boa, você vai com esse papai do céu agora. No fim do size tem túnel. A fome matou o size. Olha lá. Tô telando. E é que, já dá aquele dash, o dragão tá roubando a vida porque ele é muito ladrão. E é que deu outro socão e ativou o escudão. E olha lá como vai TV brasileira. Um não para de roubar a vida do outro. E continua, e continua. E é que ganhou. Brasil, ziu, ziu, ziu. Fane-se. Passiva mais que tapou. Cara, não sei quem é mais nojento. Você ativou na passiva ou ele? Os dois. Os dois. Agora eu vou fazer penetração e depois eu vou fazer desespero. Mano, eu tô muito lagado de FPS. Um pum do céu. Tá, você já foi. Sua vez, Mia. Boa, pão. Relaxa. O size tá com um gote. Não ataca, eu vou ficar parado. Eu sei que... Eu sei qual é a passiva do cara, mas eu vou ficar parado. Vendo o gatote, alvo fácil. O glu também. Vou ficar parado pra ele sair vivo. Só que vai conhecer o papai do céu, hein. Quem tá dando dano lá? O bonecão como vai? Isso aí, estaca bastante aqui na gente, vai. Nossa, mano. Fane tacou corda sem saber e me matou. Olha o gatote, velho. Você confia em mim, Iek? Eu confio. Meu nome é size. Tum, 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 tum. Ai, morri, morri, morri. Quero vir matar isso aí. Boa. Tá, você... Ai, ela vai tacar ulti. Ai, caraca, tá. Deu pra sair vivo. Vou lá no dragão, pão. Vou te vingar, mano. Beleza, pão, beleza. Sem ultimate, porque nós é bravo. E esse é porque meu nome é size. Eu tô chegando junto aí também. Joguei pro alto, hein. Dragão, já perguntou como que é o céu? Vai, só pega, só pega. Pode ir, pode ir atrás. Ô, ele acha que deu olé na gente? É isso mesmo, muto? É, é, é. Acabou de descer do carro aqui. Ai, dragão. Ai! E o Lorde vai para... Eles. Vai pra eles? Não, tão lá não. Pensei que tivessem. Ah, beleza. Era o mais sensato a fazer. Puxa aí, pão. Puxa aí. Não, gatote. Não vai no Lorde, não. A gente tem o nosso saber, gatote. Eu tô sem defesa. Tem três aqui. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Vai, vai, vai. Cara, e é que não vai dar certo. Vai, tem três aqui. E o que que tem é que... Acho que você não conhece o nosso time, né, velho? Tô só atelando. Eu quero ver dar ruim mesmo. Puxa, pula a parede e sai de mão para o Rio. O gatote ainda tá lá saindo. Ai, meu pai do céu, Mouton. Ô, Mia, não me assusta assim, não, velho. Tá louca? Quem pegou o Lorde? Foi nosso, foi nosso. Quem foi, eu não sei. Só apareceu com aliado. É, mano. Ô, Mouton, isso daí, velho. Ai, meu Deus. Agora ele me sola. Quem tá te solando, o dragão? É, ele fez o imortal ali. Deus sabe por quê. E GG agora, o gatote sabe falar, velho. Você quer um bot? Eu pensei que era um bot, velho. Eu pensei que era um bot, velho. Eu pensei que era um bot, velho. Certeza. O pane desesperou. Entregaram o celular pro humano, pão. Mano, eu vou fazer mais dano, é isso. Pra que tu for dano? Ô, celular, aumenta o volume sozinho, não? Chegando aí, saizão. Relaxa, pão. Tá com saiz, tá com God. Ô, louco. Abri a notificação aqui do nada. Pronto. Ah, não, Luiz. Você ficou com nada. Ah, matei? Não deu tempo de matar esse tanque. Ai, cacilda. Bom da largartilha chutada é porque é algo fácil. Ok, ok. Tá com a lagartilha pra trás. Joguei pro alto. Tiramos o imortal. Quem pegar ganha. Sem eliminar. Ah, ganhei. Tinha eliminar ainda? Foi na taxa clássica, pô. Não, tinha não, tinha não. Ah, não deu tempo de ativar o canto do vento. Eu acho que deve ser um robô, hein? Pegar o blue. Ou será que é um... Caramba, caramba, caramba. Tá, entendeu, né? Pra botar na edição. E quem quiser ver o que ele falou, velho, sem estar na edição, vem no meu canal conferir. É isso aí. O pessoal vai ter uma surpresa quando ver, cara. Ai, mano. Tô louco, Fanny, dando recalzinho, velho. Ah, pão, tá na hora do Pentakill já, né? Já tá na hora. Tá perdendo com o Ben TV, Fanny. Corre, pão. Morri, eu acho. Corre, pão. Corre muito, pão. Ferrou. Fanny, deixa eu ativar o time você, Fanny. Porque não dá pra chegar lá, não. Não vai dar. Não, tô chegando aí. Tô chegando aí nessa brincadeira, pão. Ah, Luí. Morreu? Morri, morri. Muito lag de FPS, velho. Ah, Luí, eu te pego. Eu te pego. Começou a mexer o teló, mas aí se eu te pego. Ah, Fanny, chegando aí pra acabar com tua brincadeira. 16 segundos é muita coisa pra uma ult. Uh, pô. Uf, pô. Pô, então. Vê se eles estão Lord, pão. Não. Ah, zongão. Pega esse red aqui, mano. Fica de olho no Lord, pão. Tô telando aqui, ó. Agora acho que estão. Você apertar a base? Então, Lord? Eu acho que o saber tá base, eu tô full lagado de FPS, mano. Esse jogo não era pra existir. De verdade, esse jogo não era pra existir. Cara, pegar uma Fanny é quase impossível. É mesmo, né, Muntum? É que você errou a Fanny, é isso mesmo que eu entendi? Não, eu não errei a Fanny. Eu mirei pra um lado e saiu pro outro. Então, Lord? Não sei bem a base, né? Não deu tempo de ativar o meu canto da natureza. Confia em mim, pão? Eu confio, eu tô confiando em mim. Boa, pão. Ah, focou o glue, velho. O que eu vou fazer contra o glue? Eu usei até eu eliminar aqui no cara, pão. Opa! Tentei jogar pro alto aí, pão. Demorou, demorou. Vem pegar teu serve. Não dá, não dá, não dá. Ele tá de vingança. Dá sim. Não dá, já o tempo não bate mais. Pode que dar? Não bate mais o tempo, não. Tu pega? É, velho. Joguei pro alto. É, mais ou menos. O cara corre, né? Relaxa, pão. Vamos rumo a GG, velho. Tá na hora de... Vamos, vamos dar GG, pelo amor de Deus. Ai, cara. Mata esse milho. Tá focado, linha. Pô, velho. Mano, é o in-mid. Vem, galera. Caraca, velho. Ela tá sem imortal, não tá? Sei lá, mano. Vou ativar o tinelo. Vou ativar o tinelo. Não vou mais. Você, você, você. Ativei, ativei. Vai, vai. Tá, tá, tá. Não, ela ficou imune. Mano, bate na turma. Mãe, bate na turma. Mãe, bate na turma. Bate na turma. Bate na turma. Eu vou dar GG. Uh! GG! Ganhou. Deus, como é que a gente ganhou isso? Sai, GG. Deus, me livre, Mouton. Cara, você tá bem, velho? Como tá seu psicológico? Meu psicológico tá completamente abalado, velho. A única certeza que eu tenho nessa vida é que o Saber vai tomar um repórter. Caraca, rapaziada. O bagulho foi louco, mano. Mano do céu. E é aqui? 1 barra 11, 0 barra 7. E aí, galera, vocês estão com dúvida de qual é o bonecão pra carregar? Aí, ó. Wanwan e Paquito. Cara do céu. Saber ficou afk, né? Ficou. Rapaziada, então, os três reportados, velho. Se eu reportar o Yaxan Azurano mesmo, né? Porque a amizade é isso. Tá passeando, não. Reportado. Baixo nível de habilidade. Beleza. E é isso, então, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, velho. Caso você tenha gostado da carregada, não esqueça de deixar o likezão. E, mano, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, fechou? Então, cara, só clica aí no próximo vídeo. Continua aqui assistindo o tal lindo do Saizemobile Player. E aí, mano, se inscreve no nosso canal. Obrigado.